Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês como usar o Simplus da Intelbras para salvar imagens. Vocês vão digitar aí no Google, tá? Essa opção aí do Simplus. Vai baixar esse conteúdo aqui, ó. Vai clicar em Downloads. E vai baixar o Simplus 3890 MB aqui. Depois que você baixa ele, você vem aqui no arquivo, abre ele, ele já vai achar o seu DVR, tá? É automático, ele faz o escaneamento na rede. Você vem aqui, adiciona, confirma, tá? Depois que você adicionar, tem esse botão aqui, ó. Conectar. Você vai confirmar. Aguarde um momento. Beleza, ele conectou. Para você fazer reprodução nas imagens, você tem que ir no menu principal agora. Vem reprodução. Você vai vir aqui na aba mais. Já vai achar aí sua rede do DVR. Você vai clicar aqui. Vou clicar na minha primeira opção. Tá? Vou pedir aqui a data do dia 29. Dia 29. O horário. Vou botar das 16. Vou mandar procurar. Ele achou aqui. Agora, como é que eu baixo as imagens? Vou clicar aqui em evento. Vou escolher aqui a imagem. Vou clicar em salvar aqui. Aqui, ele já está definindo o local onde ele quer, ó. Ele vai salvar nessa pasta aqui, ó. Que é o SimPlus. Ele cria automaticamente lá em arquivos e programa. Mas eu posso mudar essa página, tá? Vou clicar aqui em cancelar. Você pode escolher um outro local aí, qualquer. E aqui o formato do vídeo, tá? O formato original, ele você tem que usar o Intelbras Player. Depois disso, você dá só um OK. Tá? É bem simples. E aí, você vai lá na pasta, copia o arquivo e coloca no pendrive e passa para o cliente. Espero que com esse vídeo eu tenha ajudado muitos técnicos aí que têm dúvidas sobre essa questão do Intelbras SimPlus. Um grande abraço a todos.